Boa noite. Ela é um símbolo da preservação cultural e se transformou na mais importante divulgadora da música de raiz no Brasil. Cantando há 50 anos, parece ter passado a vida tocando viola de papo para o ar. Mas, na verdade, são 50 anos de muito trabalho e de pesquisa que ajudam a manter viva a memória da música caipira, da autêntica música sertaneja brasileira. No centro do Roda Viva esta noite, Inesita Barroso, que completou 50 anos de carreira e 22 anos do programa Viola Minha Viola, na TV Cultura. Eita, programa que eu gosto! Eita, programa que tanta gente gosta. Marca registrada das manhãs de domingo na TV Cultura. No público presente e nos milhares de telespectadores, os sorrisos se abrem e se encontram nas músicas e nos versos da mais autêntica música popular brasileira. Fica a frito, bate uma outra, faz bem lá do mar. A música de raiz entrou cedo na vida da paulistana Inês Madalena Aranha de Lima, que aprendeu a tocar piano e violão aos 11 anos de idade. Aos 25, já cantava no rádio, quando virou Inesita, apelido de infância, e Barroso, sobrenome do marido. Nos anos 50, vieram os dois primeiros sucessos, Amarvada Pinga e Lampião de Gás, que marcaram para sempre o repertório de Inesita. Cantando no rádio e no cinema, onde trabalhou em vários filmes e ganhou o prêmio Saci de Melhor Atriz em 1955, em Mulher de Verdade, Inesita Barroso passou a ser chamada de Rainha do Folclore Brasileiro. E acumulou mais de 200 prêmios por seu trabalho de pesquisa e divulgação da música popular, da moda de viola, do pastoril, das canções do Brasil Caboclo. Fez isso durante 10 anos na rádio USP-FM de São Paulo e quase outros 10 na nossa Rádio Cultura, no programa Estrela da Manhã. Em 1998, foi a estrela do Carnaval Paulistano, numa homenagem que recebeu da Escola de Samba Pérola Negra. Agora, em dezembro, a homenagem veio na forma de uma doce viola e um programa especial para comemorar os 50 anos de carreira. Desses 50, 22 foram vividos aqui, no Viola Minha Viola. Tudo começou em 28 de abril de 1980, com o meu querido e inesquecível amigo, Moraes Sarmento, e com outro companheiro maravilhoso, Nono Basílio. Eu vim um pouquinho depois. Fui convidada a participar do programa, apresentar o Viola, em agosto de 1980. Isso! Viola, minha Viola! O mais antigo programa da TV Cultura e um dos primeiros a abrir espaço para a música caipira na TV, o Viola, teve várias mudanças ao longo dos anos, mas a essência permaneceu. Inesita recebeu artistas do Brasil inteiro, violeiros, cantores, duplas, uns conhecidos e outros que aqui tiveram oportunidade de mostrar trabalho e iniciar carreira. As músicas, as histórias, os causos aqui contados ajudam a compor o mapa musical que a veterana professora vem montando ao longo da vida. Ela mesma, uma violeira que já cantou de tudo em seus mais de 70 discos. Com a marvada pinga que eu me atrapalho e que não tem jeito, continua tendo de cantar a velha e divertida marvada pinga. Dessa, ela não se livra mais. Eu alimei meu tempo, alimei meu carro Só pra carregar que eu dou trabalho Foi lá Para entrevistar Inesita Barroso, nós convidamos o Ibo César Cury, locutor noticiarista do jornal Em Três Tempos da Rádio Bandeirantes e apresentador do programa Raízes do Brasil da Rádio Cultura AM Assis Ângelo, jornalista e apresentador da Rádio Capital A cantora Suzana Salles Lázaro de Oliveira, jornalista do programa Metrópolis da TV Cultura Omar Jubanã, pesquisador de música popular brasileira responsável pela recuperação e remasterização de toda a discografia de Noel Rosa e que está hoje fazendo o mesmo trabalho com a obra de Ari Barroso e o compositor Renato Teixeira O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília E você pode fazer a sua pergunta ao nosso programa, a sua observação a sua crítica, utilizando o telefone que está aí no vídeo 0 operadora 11 252 6525 Nosso fax é o 3874-3474 perdão, 3874-3454 aqui de São Paulo e o endereço do programa na internet roda-viva-arroba-tvcultura.com.br Boa noite, Nesita é um prazer ter você aqui Boa noite É um grande prazer para mim Vamos começar jogando a bola para frente Você em janeiro está lançando um novo CD Como é que é esse CD? Estarei lançando, não deu tempo esse ano mas em janeiro acho que ele sai É pela trama Eu fui contratada recentemente pela trama e é uma produção do Fernando Faro e os arranjos do Theo de Barros Como é que chama? Hoje Lembrando Esse título é porque eu gravei dois sambas inéditos do Paulo Vanzolini e um deles chama-se Hoje Lembrando E você foi a responsável pela primeira gravação de Ronda Fui Que ano foi isso? Fui Em 1953 Eu não era nem profissional mesmo Eu fui ao Rio para gravar Mais a moda da pinca E daí faltou uma música Eu não tinha pensado Eu não estava acreditando muito que eu ia gravar E era do outro lado Aí o Paulo falou Grava a minha, grava a Ronda E a gente cantava muito em casa Em reunião de estudantes Aí eu gravei E foi um sucesso Enezita Sim O Paulo Vanzolini disse que sim Você só gravou porque ele estava no Rio E você pediu autorização ou não? Pedi Pois é, porque se ele não estivesse no Rio Você não teria gravado, é isso ou não? É, porque daí ia ter demora nisso tudo É que ele passou no estúdio É, ele vinha para São Paulo comigo De automóvel E ele falou Vou passar no estúdio onde você está gravando Depois a gente vai embora Tudo bem E por acaso Faltou uma música Que, aliás, não queriam que eu gravasse Não queriam mesmo Porque dizia o diretor musical da RCA Vito Lá no Rio Que São Paulo era uma província E não tinha samba Então ele ficou assim Mas o regional, que era maravilhoso Toca para mim esse samba E era apenas o Ronda E o regional se encantou, não é? Chiquinho do Acordeon Olha, era só cobra que tinha naquele regional E eu acabei gravando Então é Ronda de um lado e a Moda da Pinga do outro Meu primeiro disco E você gravou o samba Do Paulo Vanzolini com a letra na mão Foi isso? Foi, com a letra na mão Tanto que em algumas gravações tem umas palavras Não erradas, mas mal entendidas E que trocam um pouco o estilo da música Assim, como ele diz na segunda parte Procuro nas mesas dos bares Está certo? Aí gravaram Procuro em todos os bares Naquele tempo Mulher não entrava em bar Por pior que ela fosse É verdade Então os homens ficavam na calçada Nas mesinhas na Avenida São João Tiritando de frio E as mulheres passavam pela calçada Elas não tinham o direito de entrar Então esse é um erro assim De época, né? É uma coisa importante Você saber a letra Observar a letra Porque define uma época E o produtor disse pra você Samba? Paulista? São Paulo não tem samba, não foi isso? São Paulo não tem samba, isso não existe Foi embora pra casa De ofendido que era E aí o regional disse Toca aí pra mim Toca aí pra mim E amaram, né? E eu gravei E foi sucesso em todas as dois Do Rio de Janeiro Principalmente E continua aqui também E continua Em São Paulo E Inesita me diga Na moda da pinga Na canção Há versos do Paulo Vanzolini Afinal Ah, isso é uma coisa interessante Isso é tão falado Eu preciso contar isso Porque Ah, que bom Você vai contar que eu também Tô curiosa pra saber A coisa é assim Cada lugar que eu vou Do interior Às vezes até outros Estado, né? Tem um cara bem moço Assim Poxa, a moda da pinga é minha Como que você não põe o meu nome? Quando você canta Eu falei Não pode ser sua Eu gravei em 53 Você não é desse tempo Não, mas é minha Então todo mundo reivindica Porque é engraçado Ela persiste ainda até hoje Sobrevive E todo dia quase Eu sou obrigada A cantar a moda da pinga Isso te incomoda ou não? É verdade Mas na raça do Paulo Vanzolini Eu ainda tô querendo saber Não, eu te falo Mas algumas canções Que pregam nos cantores Às vezes cansa o cantor, né? Ou seja, não quer mais cantar E é pra você Como é que é? Você sabe que Essas músicas Que marcam muito São as únicas Que eu erro Eu esqueço Mas não te incomoda cantar Porque tem cantores Que não aguentam mais O Chico uma vez Não aguentava mais Cantar a banda E é uma música Que você canta facilmente Quando o público canta Ou te incomoda? É, eu canto facilmente Porque eu respeito Muito o público Se ele tá pedindo É porque ele gosta Senão ele não iria Nem se incomodar Não iria pedindo Visita, mas e quem é a moda da pinta? É, e quem é a letra? Obrigada, Renato É, agora eu vou contar pra você A briga é feroz E quando eu gravei Já tinham duas gravações diferentes Uma do Raul Torres E outra de outro compositor Que tinham pedaços da moda da pinta Como vocês sabem É uma maneira portuguesa Muito portuguesa Que veio pro Brasil De pôr letras diferentes Em músicas que eles gostam E é o que aconteceu Com a moda da pinga Você pode notar Que a Marley Rodrigues Tem quatro, cinco fados Com letras diferentes Na mesma música É um costume deles Normal E isso passou pra nós Então quem ouvia A moda da pinga Achava engraçado Achava o estribilho bom A música boa Botava mais um verso E mais um verso E foi crescendo Até que um dia A briga estava feroz Todo mundo era autor Da moda da pinga O selo do disco Trocou seis vezes Daí o Paulo Que era muito gozador Falou Vamos acabar com essa briga Aí eu componho Duas, três estrofes Você grava A gente acaba com isso Que já está chato Falei, vamos lá Registrou A parte dele Que aliás É muito boa São as estrofes lindas Aí que dobrou a briga Está vendo? Aquela é minha Quer dizer Era pra resolver Não E ainda complicou Só piorou Mas a gente deixa 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 Mas a origem A origem é uma É do cancioneiro popular Ou tem um autor Originalmente? Não, não tem um autor original É um sistema De cantar assim Uma música Pondo letras diferentes O que é livre Pra um poeta Claro Então eles põem Letras diferentes Em cima daquela música Aí já se acha autor Moda da pinga D Mas não é nada Tem dez, vinte autores ali Anônimos Anônimos Só eu conheço Do Paulo Porque ele registrou Que ele disse a mim Que ia registrar Pra acabar com a briga Só piorou Você lembra, Inesita Quais são essas Que são especificamente Do Paulo Vanzolini? Lembro São muito engraçadas Venho da cidade Já venho cantando Trago um garrafão Que venho chupando Venho pros caminhos Venho trupicando Chifrando os barrancos Venho cambeteando No lugar que eu caio Já fico roncando Essa é dele Mas já na primeira gravação Na sua primeira gravação Aliás, no seu primeiro disco De 53 Essa música Moda da pinga Já aparece com o nome De autor Já tem um autorzinho lá Já, já E a sua revelia foi posta Naturalmente Depois eu fui pesquisar Isso muito seriamente Porque eu acho uma injustiça Ter um autor E você não citar Eu acho isso Muito importante Tudo que eu canto Eu tenho que dizer Recital E show E tudo Eu digo O nome do compositor Agora, muita gente Me pergunta Porque sabe Da nossa amizade A gente já tomou Muita água de coco Lá no Paireirinho Por exemplo A Inesita bebe muito A pergunta está aí Você bebe cachaça? Não Eu gosto de outras bebidas Mas o que eu ganho de pinga Vou contar uma coisa Qualquer dia eu tenho que sair de casa Não vou caber mais Tanto garrafão Ou você ou a pinga Ou eu ou ela Agora Inesita De 53 pra cá Musicalmente falando O que mudou na sua visão Aqui no Brasil A qualidade musical Como é que ela ainda A divulgação da boa música A música caipira Que você deixou a sua marca Está com a sua marca registrada Ela é discriminada ainda Tem um grande público para isso Tem gente boa realmente fazendo Uma boa música caipira Moda de viola, por exemplo? Tem Tem gente boa Tem um grande público para isso Principalmente Ao qual ninguém dá confiança É uma música caipira Então basta ligar no programa No viola, minha viola Para ver o que é Aquele público fiel Há 22 anos Frequentando auditório E não foi de 53 pra cá não Foi um pouquinho depois Porque até 60 60 e pouco Ainda se dava muito valor As duplas caipiras Muitas aparecendo nessa época Você acusa a Bossa Nova Um pouco Asperamente Nas suas entrevistas De ter sido A responsável Por essa mudança Não é isso? Não Não só a Bossa Nova Muitos gêneros Que apareceram É como hoje Que o pessoal tenta Botar para trás Sertanejo Sertanejo é uma coisa Caipira é outra Como era A Bossa Nova é uma coisa Samba canção é outra Samba antigo é outra Chorinho é outra A gente tem que conviver Com tudo isso Não que a gente ataque Para que atacar? É outra estrada Outro caminho Brigar à toa Com o vento Não é como agora A briga que criaram Música sertaneja Música caipira Não tem nada A ver uma coisa com outra Podia ser outro nome Música chinesa Vamos dizer O Moran Sarmento Não é? É um gênero diferente O Moran Sarmento Ele chegou até A registrar um bordão Música certa noja Foi Porque há tanta porcaria De fato Foi coitado Ele sofreu muito Por causa disso Inegito Eu acho que a música A música caipira O que eu costumo chamar A música da cultura caipira Ela Ela No final dos anos 60 Realmente ela encerra Um ciclo Que é o ciclo do rádio Daquela era do rádio Mas eu costumo dizer Que a boiada cansa Mas a estrada continua É lógico Eu acho que ela Vem influenciando Uma nova geração Você vê que Se percebe hoje A quantidade de violeiro Que se tem de músicos Tocando viola E gostando E eu acho que ela não termina ali Ela continua A estrada continua E cada vez as crianças Se interessando mais Por orquestra de viola Querendo aprender viola Você percebe essa diferença Que Você visualiza isso Esse fim de um ciclo E o começo de um outro Você vê perspectiva Como você vê o futuro Da música da cultura caipira Eu acho que a cultura caipira É intocável O que é intocável Está dentro da pessoa Ela não precisa sair gritando Eu sou assim A música é assim Fica quieto Está aqui dentro guardada Então é uma coisa Que não vai morrer tão cedo Outros modismos aparecem E caem E vão e voltam Mas a música A raiz da gente Não morre Porque se morrer A gente está perdido Está solto no espaço Mas você percebe Que ela sempre teve Um lado bem comercial Um lado que E o seu lado Principalmente nessa história Que é um lado mais sério De encarar mesmo como pesquisa Como levar a coisa mais seriamente E um lado mais comercial Isso é uma coisa histórica Dentro desse tipo de música Para a gente poder dizer hoje Eu costumo dizer que Os sertanejos são vaqueiros E nós somos agricultores Eu vejo essa diferença Você acha que é que Como você vê esse futuro Como você Essa perspectiva Eu vejo com muita esperança Eu acho que O agricultor Ou vaqueiro É um homem Que guarda dentro de si Alguma coisa da sua raiz E essa música comercial Sertaneja Você acha que ela é Ela é incoerente Ela não tem sentido Não, é outra coisa É outra coisa É outro estilo Tanto faz se chamar Sertanejo Com qualquer outro nome Que queiram dar É outra coisa Não tem nada a ver Com raiz Com raça Com terra Não tem nada a ver Em relação a isso Inesita Nas cidades do interior De São Paulo Ainda há muitos festejos Muitas festas Onde eles mantêm Essa tradição maravilhosa Da festa do divino Eles inventam Como por exemplo Em São Luís do Paraitinga No Vale do Paraíba A festa do divino lá Que é maravilhosa O carnaval que eles inventam E essa preservação Que tem Numa cidade como São Luís Teoricamente pequena Você não acha que é um bom exemplo Para outras cidades do interior também Existem muitas que mantêm Eu acho São Luís um exemplo Bem interessante Pelo tamanho da cidade E pela representatividade Que ela atinge E a profundidade da alma brasileira Nesse sentido sertanejo É muito bonito isso Agora Quanto menor a cidade Mais amor Aquelas coisas Quanto mais Junta uma comunidade Mais unida É muito importante Muito importante Porque quando cresce Quando a cidade cresce Vai se diluindo Já entram outras coisas Sim Mas aquela chama Não vai apagar Claro que não E eu acho que assim Que um exemplo interessante É que eu convivo bastante Lá em São Luís Um exemplo interessante Que eles promovem São festivais Eles tem uma preocupação Em promover Então eles fazem Um festival de música Junina Festival de música Carnavalesca E isso é um jeito Da cidade toda Estar participando E fazendo a música Estar vivendo Dentro daquele Daquela comunidade deles Exato E isso se espalha De uma maneira Surpreendente Tendo as cidades vizinhas Querendo copiar o modelo Exato Que é assim Criar em seu próprio lugar Também festivais Eventos Encontros Há festival Encontro de Folia de Reis Então quer dizer É um caminho Que eu gostaria Que você comentasse Se você acha Que é um caminho Fazer festival Promover encontros Eu acho Muito importante Festival Então Festival Você Vem à luz Muita coisa bonita Muita coisa boa Mas uma coisa Tem que ser muito sério Muito sério Muito bem organizado Muito bem ensaiado E muito bem ouvido Porque não adianta dizer Vai para o festival E julga assim Será que é boa? Não é assim Tem que ter muito critério Inclusive porque é adquirido Com o tempo Exatamente Na verdade é a história Que vai fazer Na mão de pessoas Que entendam daquele assunto Tem que ser assim Inesita Aproveitando 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 o mote Da pergunta do Ângelo Do Renato São 50 anos de carreira São 22 anos de viola E eu queria saber o seguinte Você considera Que a história Foi justa com você E eu digo assim Quando justa com você Quer dizer O gênero que você abraçou O gênero que você defende Sem nunca ter Desculpe talvez a palavra forte Se prostituído Com outro gênero Para fazer bonito Para ganhar dinheiro Não, você continua a mesma Então Inesita Barroso E o gênero que Inesita Barroso Canta A história foi justa Com os dois? Eu não sei Eu não penso Injusto Injusto Não Eu estou assim Meio na estrada Assim Olhando para a frente E eu sempre andei para a frente Então tem gente que diz Ah, essa música aí Pô, fulano canta muito menos Canta outra coisa Está rico Eu falei Mas quem falou Que eu quero ficar rico? Não quero ficar rico Se eu quisesse Abrir uma boutique Ilegantíssima Ia vender roupas Inesita E já que eu me propus a cantar Eu me conformo Com o que eu sou E com o que eu quero ser Inesita Outro dia O Paulo Manzolini Falou A gente conversando A seu respeito Num bar Está certo? Ele disse Inesita Barroso Canta essas coisas Não sei porquê Porque ela tem uma voz privilegiada E eu vi muito marmanjo Muito negro Que criou lá no Rio de Janeiro Nos morros do Rio de Janeiro Chorando emocionado Com o canto de samba Que ela sabe tão bem fazer Agora fica cantando Essas coisas Essas besteiras Tipo de folclore De moda de viola Não sei das quantas É verdade Ele disse mais ainda Que você tem um baú Cheio de coisas Eu conheço tudo Noé Rosa E nunca Nunca enveredou Pelo caminho do samba Propriamente Samba de boa qualidade Não vou contar porquê Primeira topada Que eu dei assim Foi com a Aracide Almeida Então ela era uma cantora de Noé Rosa E eu estava lá arranhando o meu violão E fiz um programa na Tupi A Tupi tinha recém aberta TV Tupi Nunca fui contratada de lá Como muita gente pensa Como está errado na enciclopédia Nunca fui Foi um programa que o Túlio de Lemos organizava Me convidou e me convidou para fazer um tipo de uma pecinha De uma cena curtinha com as músicas de Noé Rosa Aí tinha um telefone Tinha uns negócios Bem feito Porque não tinha vídeo Não podia apagar nada Tinha que ser na raça No peito E fez muito sucesso esse programa Então tudo bem Mas daí a dona Aracide chegou Esta grã filhinha mascarada Fiquei muito brava Eu falei Mas não estou querendo abafar ninguém Puxa Eu estou cantando o que eu sei Você nunca gravou algum disco Com clássicos da música popular brasileira É a pergunta de Marcelo Teodoro Gravei Gravei com o regional do Evandro Aquele de 3 anos, até 97, foi isso? Acho que foi isso Com o regional dele Gravei Dolores Duran Noé Rosa Lupicino Rodrigues Alguns populares Foi muito bem Porque a gente fez um espetáculo Muito tempo Durante muito tempo Ele com o regional Com os chorinhos Com coisa assim Parecida dentro da época E eu cantei bastante música popular Tanto que Ronda Uma Música Popular Foi o meu primeiro disco Pois é Aproveitando a carona Onde que eu olho agora? Você escolhe Deixa eu aproveitar a carona Da pergunta que foi feita E eu pergunto a você Uma paulistana Que concluiu Curso de violão De canto De piano Ao invés de ser uma concertista Virou A primeira dama Da música caipira Valeu a pena? Valeu Valeu porque aqui dentro Fala mais alto Sabe? Eu estava Muito mais identificada Com caipira Com viola Com fazenda Com terra Do que com Bran Chopin e outros bichos Em 1987 Você participou De uma pesquisa Da MPB No Rio de Janeiro Foi Organizada pela Funarte E você foi Exclusivamente Para defender e falar Sobre a moda de viola Moda de viola Viola Como você foi Recepcionada Pelos participantes Da MPB Maravilhosamente Tinha gente Tinha gente do Brasil inteiro Rio Grande do Sul Pará Ceará Rio Grande do Norte Bahia Gente boa Muito da pesada E foi muito bom E foi aí que eu conheci O Roberto Correia Meu grande amigo Violeiro E a gente se Deu muito bem Eu gravei dois CDs Com ele Viola e voz Só E gostei muito De ter ido Nesse congresso E é O que o Renato Tava inclusive Falando Desses novos Violairos Que estão surgindo Estão surgindo muitos Essa retomada Impressionante Tem o Paulinho Freire O Chico Lobo Almir Sáter Ivan Vilela Almir, Ivan Muitos e muitos O Pereira da Viola Que eu acho fantástico Me desvendo esse mistério Porque você tem esse lado Delicado à música caipira Mas você tinha uma vivência Aqui em São Paulo Extremamente urbana Porque você se reuniu Num clubinho Era você, Paulo Vanzolini Pessoal E cantava outras coisas Revele-se esse outro lado Aqui pra gente Como é que funcionava? É, a coisa começou assim Com estudantes, né? Sábado a gente não tinha Muito o que fazer Não tinha muito dinheiro Então vamos lá em casa tocar Vamos lá em casa tocar E foi crescendo Crescendo, crescendo Então apareceram Violonistas ótimos Cavaquinho Ritmo Um pandeiro Não sei o que mais Cada dia chegavam Todos os estudantes E a gente passava O sábado inteiro Tocando E descobrindo músicas Populares Caipiras Do outro estado Né? E daí lá pra sete horas da noite Que era tarde já Porque chegava o meio dia Vamos comprar uma pizza E partir em vinte pedaços A pizza já tem naquela época Inezita Eu fiz de jipe Eu fiz de jipe Era de amarelo É o Rio Grande do Norte E de lá fui chamado Pra receber o roquete de ouro Aqui em São Paulo E aí eu tive que voltar correndo Porque eu pretendia ir mais longe E fui recolhendo Né? Então eu tenho tudo isso Algumas coisas pequenas Menores E a gente tem acesso a isso? Recolhendo como, Inezita? Isso tá gravado? Tá em partitura? Como é que tá? Não, isso tá escondido Na minha gaveta Não dou pra ninguém Não, mas tá em partitura? Tá gravado? Tá gravado? Você sabe que no tempo Que eu recolhi isso Não existia gravador De pilha principalmente Nem pensar Então era O único gravador Que existia Aquele geloso De fio de aço É um negócio muito antigo Mas você não podia carregar Aquilo que era enorme Então eu levava Um papel de música E eu copiava Na partitura No pentagrama Muita coisa Eu recolhi assim Inclusive uma maravilhosa Na Bahia Que Quer ter meu violão? Me dá aí que eu vou mostrar Tá aqui o violão Por favor Eu tava num posto de gasolina Pra abastecer o jipe Tinha um velhinho cantando Né? Varrendo o posto Com aquela vassoura de bruxa Assim, horrorosa E eu fui atrás dele Pra ouvir aquilo, né? Lindo, lindo, lindo E marcando Na pauta Aquilo lá Que ele tava cantando Aí para um Fenemê Como ele chamava Uma jamanta enorme FNM E ele puxa a antena Assim E fala A senhora Ouvindo essa porcaria Coisa boa É a Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Ligou a toda E eu acabei perdendo Algumas estrofes Do velhinho Olha que crime, né? Mas era mais ou menos isso Se a piaba nada E eu quero nada Se a andorinha voa E eu também quero a voa Menina, minha menina Menina, minha namorada Minha barboleta branca A dança dourada Se a piaba nada E eu quero nada Se a andorinha voa E eu também quero a voa Menina, diga a teu pai Que faça as contas comigo E se não tiver dinheiro Que pague as contas contigo Se a andorinha Vai por aí Tem mil estrofes Mas as lindas Eu perdi Porque aquele rádio O que eu ia fazer? Brigar com o coitado E não dava Só um pouquinho, assisto Nós vamos fazer Um breve intervalo Voltamos já já A gente volta daqui em instantes Bom, nós estamos de volta Com o Roda Viva esta noite Entrevistando Inesita Barroso Que completa 50 anos de carreira E 22 anos do programa Viola, minha Viola Todo domingo de manhã Aqui pela TV Cultura Para você participar do programa O nosso telefone é 0-11-252-6525 Fax 3874-3454 E o endereço do programa Na internet Rodaviva Arroba TVCultura.com.br Inesita Sérgio Afonso Do Jardim Paulista Aqui em São Paulo Pergunta Quem você gostaria De levar para o seu programa E até agora Não conseguiu levar De repente você faz Um convite aqui no ar E esse convidado Ele sabe disso Eu vou falar Mais uma vez Almir Sater Almir Sater Então está convidado Ao vivo e a cores Mais uma vez Não, está convidado Mil vezes Mas ele sempre escapa Parece um peixinho Rubens Lucinori De São Paulo Que é paramédico Diz o seguinte Que ele é filho De cantor caipira E quando era criança Tinha vergonha De ser filho De cantor caipira Se você acha Que isso mudou Olha, ele está certíssimo Porque ainda existe Esse preconceito Em muitas cidades Do interior de São Paulo Você falar Caipira É uma xingação Uma coisa horrível Porque caipira Foi feita uma imagem Assim De um cara doente Banguela Descalço Tem a ver com o Jeca Tatu? É É o Jeca Tatu Mas que o Mazzarop Deu uma volta por cima Maravilhosa Eu respeito o Mazzarop Meu Deus do céu Com toda a minha força Que Deus o tenha Mas era visto assim Então você Nascia em Ribeirão Preto Vamos dizer Ah, o fulano é caipira Pra quê, né? Porque já vinha aquela imagem Então isso Conseguimos mudar, né? Conseguimos mudar um pouquinho No auditório do Viola Vai muito boiadeiro de Mato Grosso De avião Dele Com o campo Na fazenda Vai ele A esposa O piloto Assiste o programa Inteirinho Muito modestamente Sai e voltam Pra Mato Grosso Quer dizer Aquilo é caipira? Caipira doente? Nós vamos ter agora Um presidente da república Que comprovadamente Gosta de música caipira Ele é um declarado fã É Música caipira A senhora acha que isso vai melhorar? É, primeiro que eu quero ver se ele gosta mesmo É? Depois eu cobro Pra ver se ele gosta dos vaqueiros, né? Queria só fazer uma... Caipira ou sertanejo Queria te fazer uma pergunta Que é o seguinte Você no começo Você falou que Você foi pro Rio E não sabia se ia gravar Esse começo da sua carreira Essa dúvida E depois você grava Finalmente Faz o sucesso Você teve alguma dúvida No começo? Por que essa dúvida? Você preferia fazer E como entra o cinema nessa história? Ah, o cinema foi depois Foi depois É Não era dúvida Era assim uma coisa Muito inatingível pra mim Quando me disseram Você vai gravar na RCA Vítor E vai pro Rio Porque São Paulo não tem nada É província O estúdio não tem É no Rio Então vamos pro Rio Fui lá Pensando só na moda da pinga Aí é tudo incerto Como a moda da pinga apareceu? Pareceu desde criança Ah, você já conhecia? Já Desde seis anos E aí você cantou pra um produtor Que resolveu gravar Foi isso? Foi Foi Ele queria ouvir Aí ele ouviu Ficou encantado Deu muita risada Mas quando eu gravei O outro lado Que eu queria gravar Ele foi embora Então é assim Eu sempre briguei Eu já nasci brigando E o cinema entra quando? Olha, o cinema entrou Quando veio pro Brasil Alberto Cavalcante Que era o grande cineasta E ele me ouviu Tocando no TBC Aqui em São Paulo E toda noite A gente ia pro Nick Barre E tal Toda aquela gente Que vinha vindo pro cinema Luciano Salti Adolfo Celli Os italianos Os ingleses Os técnicos Que depois Graças a Deus Ficaram muitos na televisão Que o começo da televisão Foi uma coisa maravilhosa E ele então ouviu E gostou muito E toda hora Ele me chamava Pra cantar Na casa dele E apresentava Pros estrangeiros E tal Se eu ainda vou Fazer um filme Com você Mas antes dele fazer Eu fiz Dois na Veracruz Que tava no comecinho Foi Angela Com Eliane Laje E Mário Sérgio E é proibido Beijar com a Tônia Carreiro Adolfo Celli Mas temático nada Nada a respeito Da música caipira Não Não Mas aí a história continua Porque eu fiz Seis filmes Um em cada estúdio Um de cada jeito Ganhei o prêmio De melhor atriz Com Mulher de Verdade Onde eu cantava Pouquíssimo E era atriz Era uma comédia Muito boa E daí Inventou-se De fazer A Guerra do Paraguai E eu fiquei louca Porque a história Era linda Era Jovita Personagem real Da Guerra do Paraguai Que foi pra guerra Engajou-se Nas tropas E era uma mulher E todo mundo Pensando que era um homem Isso aí Veio bem antes De Guimarães Rosa Então No combate Ela foi ferida Aí descobriram Que era uma mulher Aí foi um rebu E ela tinha uma avó Nordestina Assim muito severa E chamou ela Para o Nordeste De novo Era uma história Linda E Helena Silveira Que escreveu o argumento Aí começou A minguar O dinheiro do cinema A Vera Cruz Já estava assim Meio se arrastando Vamos fazer Não vamos fazer Aí fizeram Uma co-produção Com estrangeiros Mas eles exigiam Que a estrela Que era a avó Fosse mexicana O galã Fosse argentino Falei Ah, não vou fazer isso Não, não vai sair brasileiro Não vai prestar Não, aí eu saí Eu prefiro ser cantora Deixa pra lá Neuze, eu queria saber De você o seguinte Alguns artistas Se dedicam Se dedicaram A cantar A interpretação Como a Elis Regina Como o nosso amigo Roberto Luna E tantos e tantos E não compunham Nem compõem Você, por exemplo Você já gravou Mais de 70 discos E nenhum disco Existe Nenhuma gravação De sua autoria Nenhuma composição De sua autoria Embora eu saiba Que você tem duas Na gaveta Ou mais Vai gravar Porque não gravou Até agora São só duas Porque eu acho Que eu Tem gente Muito mais competente A parte folclórica É tão linda Que eu não vou Me igualar nunca a eles Aquela pureza Aquela simplicidade E nem passar pra frente também Compor e passar pra frente Não, não, não Eu prefiro interpretar Estudar Mas aqui pra nós Você não pode cantar Uma das duas? Eu nem lembro Até o Fernando Faro Queria que eu cantasse uma Mas ela é tão Tão pobrinha A letra é pobrinha Falei Não, essa eu não gravo não Vamos pro outro No lugar E daí foi O que que define Eu sei que Que tem N Condicionantes disso Ou determinantes disso Mas o que é que define A moda de viola? O que que distingue A moda de viola De outra De outro tipo De composição Da música brasileira? Qual é o X da questão? A moda de viola É das mais antigas Manifestações Brasileiras Então a viola Vindo de Portugal Ela agradou muito aqui Depois é que veio o violão Primeiro veio a viola E está intimamente ligada A os jesuítas E aos índios Então é desde ali Que aquele amor Pela viola Floresceu Então os índios Tocavam viola Era um instrumento Que eles gostavam mais E os padres Incentivavam Em segundo lugar Veio a rabeca Que era o violino rústico Porque não havia violino Que chegasse Para importar para índio Eles achavam lindo Violino na missa Cantavam na missa Então a rabeca É um violino rústico Feito em casa Com som mais grave E tal E depois é que veio o violão Então a moda de viola Está ligada Às mais profundas raízes nossas E era um ensinamento religioso Dos jesuítas Para os índios E eles devolviam Com a moda de viola Narravam assim Vida de santo O evangelho Era um ensinamento Super religioso Tanto que a moda de viola Demorou muito tempo Para falar em amor Em paixão Sabe? Que era um tabu Assim, né? Para os padres E o índio não aprendeu assim Ele aprendeu a parte religiosa O nosso desafio paulista Que é muito importante Muito antigo É desse tempo Ele era um desafio De sabedoria Quem sabia mais Sobre a vida de um santo Ganhava o desafio Então eles debatiam Esse desafio é o cururu? Um cantava uma hora Duas horas E o outro respondia Esse desafio era o cururu? É o cururu É o cururu É o cururu É uma coisa curiosa, Renato O cururu é um tipo de cantiga De música Que se equivale muito Se compara muito Com o repento nordestino Com o samba de Partido Alto Do Rio de Janeiro também É feito tudo improviso O cururu é mais difícil Uma dessa faixa É muito mais difícil Porque o cururu é assim A melodia é dada na hora Para o adversário Ele não sabe O que ele vai cantar Em cima de que música quer O mote Que vocês chamam É o motivo O assunto É dado na hora também E a rima É dada na hora também Que eles chamam carreira É um verso Uma carreira Então as rimas fáceis Quando você não quer Derrubar o adversário São João Carreira de São João Carreira do Divino Que já é mais dificinha Agora difícil Carreira de Santa Catarina E vai por aí afora Quando o outro Está com raiva do adversário Na cantoria nordestina Nós temos os motos Tecacilabos Também Quando quer derrubar Mas sai de lá Porque não sobra nada Só poeira Você pode mostrar Uma palinha de viola Para a gente De moda de viola Do que? De viola Pois não Só que essa é no violão Porque essa viola Você sabe que a viola Tem muitas afinações E uma afinação Dá um tom só Então essa é Como muda de tom Tá bom Ouça-se Aqui uma viola Sim Onde está o violão Leia-se uma viola Leia-se uma viola Tem o baixão Baixão é a música De propriedade Daquele caipira Que ele cantarola Para o outro Por isso que tem Lalarai Larai É a música Onde o outro Tem que cantar Ele deu a música Agora ele vai dar o tema Mocidade Respetivo a mocidade Que eu garrei de imaginar Mocidade é um relâmpio Que passa sem esperar Muitas vezes cai no riacho Vai rodando devagar No lugar que passa hoje Nunca mais torna passar O mundo dá muita volta Fica no mesmo lugar Mocidade é um relâmpio Que passa sem esperar Os temas são suaves, né? Saudade, mocidade E vários Inocentes Inocentes Agora, veio assim Se desenvolvendo esse cururu Hoje em dia é um desafio Mas nunca aquele violento Do Nordeste Ou o de Minas, né? Que acaba em xingação Pancadaria Porque aquele de Minas É de origem portuguesa E o nosso paulista É super paulista É índio e jesuíta Então, já numa pequena evolução Desse desafio É um preto brigando com o branco Eu não vou cantar o baixão Que é comprido Mas só vou falar as palavras O que eu mais queria agora O branco falando pro preto Agora o preto responde Ei lá e se você ia me comprar Ei lá e com nota de cinquentão Ei lá e desde já muito obrigado Fico muito admirado Com a vossa educação Agora deixa eu lhe dizer primeiro Se o preto tem assim tanto valor Você não se esqueça, companheiro Pagar o só trinta dinheiro Por Jesus nosso senhor Muito bonito É um desafio de super sabedoria Inezita, falando em viola Desculpe, eu Falando em viola Eu não tenho muita força na voz Para interromper, vocês têm que falar devagar Muitas duplas sertanejas atuais Que fizeram fama Estão ricos, fizeram muito dinheiro Estão começando a voltar Estão começando a voltar Para a utilização da viola O que é muito difícil Do violão A volta é muito difícil E da sanfona É Não acordeon, a sanfona Será que já é um prenúncio De uma nova arrancada da nossa música Eu acredito nisso com outras duplas Não as mesmas Porque a volta é muito cruel Não faz sucesso mesmo Pode cantar bem Pode entender Pode já ter cantado antes Mas passou para a banda de lá Voltar é difícil O povo não aceita Não aceita Qual é o papel do Estado Do governo Do poder público Nessa questão da música de raiz Da cultura, do folclore Ele tem uma função? Nenhum Nenhum? Não tem ajuda Não, sim Mas você acha que deveria ter? É lógico É lógico A cultura do Estado De uma região E bem grande Porque a gente pega Uma parte de Minas e uma parte de Mato Grosso Mas quando interfere Faz um estrago danado Faz É verdade É verdade Porque, por exemplo Você lembra do Henricão O compositor Ele era da Sociedade dos Homens Pretos do Largo Paissandu E era festeiro em Itapira Eu me lembro que nos anos 70 Todos os instrumentos eram extremamente rústicos E o prefeito queria fazer daquilo um grande acontecimento na cidade E acabou comprando instrumento industrializado Quer dizer, desmoronou aquela cultura assim em 24 horas Por isso que eu digo Toda vez que o governo intervém Intervém de uma forma errada Mas não é só o governo que faz isso São várias coisas que fazem Aqui, piano Não tem piano É teclado Aqui, tambor Tambor Não Bateria Bateria americana Sabe o que? Falta um pouquinho de noção De cuidado De respeito com essas coisas Como é que estabelece então essa parceria? Como é que deveria ser? Qual seria o ideal então? Não sei Pessoas esclarecidas Para cuidar disso Olha Eu quero continuar essa ideia que o Lázaro está falando Que eu acho que é exatamente aquele ponto que a gente estava comentando Do tempo sendo construído dentro da cidade Dentro da conscientização e do conhecimento, como você diz Das pessoas da cidade De valorizar o que elas têm de melhor e de diferente Que é só delas Que é da região delas Essa raiz profunda Revalorizada Valorizada Aos olhos de quem está vendo E isso é um caminho longo, ardo E que eu acredito que esteja sendo percorrido sim Pelo interior de São Paulo Com o apoio de governos locais Das prefeituras locais Locais Pela conscientização É, conservação, né? Das festas É que não é Mas a atuação do governo A atuação do governo É meio paternalista De cima para baixo é difícil mesmo Mas quando você está dentro do negócio Você conhece Você é de lá É a partir dali Que a coisa se espalha E que eu acho que nesse sentido A participação do governo é importantíssima Para dar um apoio a quem sabe Não só do governo Eu acho que Essa falta de cuidado com a criança Por exemplo Primeira coisa erradíssima Tirar Orfion da escola É verdade O que a coitada da criança vai ouvir? Vai ligar a rádio? Vai ouvir o quê? Ela não tem noção do que é Não sabe cantar o seu hino Sabe nada Então ela fica assim zonza Houve música de desenho animado Música americana Houve não sei o quê Música japonesa Quer dizer É um negócio assim Tonto para a cabecinha Agora em relação a isso Ela não sabe localizar A vivência musical da criança Na cidade é importantíssima É claro Quando existe Os festejos Quando eles são celebrados Eles são feitos Então essa vivência Você mesma mencionou comigo agora há pouco Você me falou Que o mais importante Era que havia muitas crianças Interessadas Que você participou recentemente No Sesc Ipiranga Foi E que para você O mais importante Era que houvesse crianças É Nós fizemos um Eu pesquisei Escrevi Montei Há duras penas Há 40 anos Que eu trabalho nisso 20 anos foram de pesquisa Viajei Eu recolhi no lugar Eu gravei o que eu pude Eu escrevi o que eu pude E montei um auto de Natal Calcado no Menino Jesus Lógico Porque não tem neve Nem Papai Noel No nosso espetáculo Então tudo bem que tem Árvore de Natal É independente A nossa história É a história de Jesus A criançada ficou louca Então tem uma escola De dança De música em Santo Amaro Uma comunidade superativa E há uns 18 anos Mais ou menos Eu trabalhei com essas crianças Nesse auto de Natal E o bando Flor do Mato Que é muito bom E essas crianças Elas eram 7 anos 8 anos Daí o pessoal disse Esse ano Vamos fazer com eles Eu falei Vamos Estava certo Que era tudo Água Água Rapaz lindo 17, 18 anos Mas lá Eles ficaram com essa semente Isso não morre Floresceu tudo de novo E outras crianças menores Já entraram Para esse corpo de baile Vamos dizer assim Falclórico Então eu tenho as figuras Do Bumba Meu Boi A Borboleta O Jaraguá O Boi Tudo criança E principalmente Eu fiz questão Os três reis magos Criança Aquilo comove Um tempo muito distante Não muito distante Na verdade Existia nas escolas públicas Especialmente Inclusive na escola pública O ensino da música Hoje não tem mais Isso é Outra coisa também Em 1956 O então deputado federal E compositor Criador junto com Luiz Gonzaga do Baião Humberto Teixeira Bonserense Ele conseguiu Ter um projeto dele Aprovado na Câmara Determinando Que se fosse Executadas 50% da música Brasileira E 50% Do que vem lá de fora Resultado Isso não é cumprido até hoje A lei florenzista Esse é o papel do Estado De fiscalizar De cobrar e tal Isso também não é feito A outra questão Dentro do Estado Também seria Eu diria para você A questão do direito autoral Você Como disse agora há pouco Mais de 70 discos gravados Uma mulher conhecida No Brasil e no exterior Você é bem remunerada Digamos assim Com direitos autorais Execuções de seus discos Como é que é isso? Como é essa questão Que o Estado É que ainda não lancei esse novo Não posso falar Para o futuro Mas ultimamente No mês de agosto Eu recebi 6 reais Gastou tudo? Gastei, rapaz Comprei tudo de chocolate Mesita Eu queria assim Dar uma desviada Você que é uma pesquisadora Você que viaja Eu primeiro acho Que a música é um Estado Eu acho Que a gente tem que gerir Os nossos recursos Do dia que a gente For independente do Estado E a gente representar Verdadeiramente A sociedade brasileira Esse é que é o ideal O Estado é o Estado E a música é um outro Estado Mas eu queria perguntar Para você o seguinte Nessas suas viagens Nessa sua história De folclorista importante No Brasil Você sabe De onde que vem Esse sotaque Que fala porta Porcaria Esse sotaque caipira Esse jeito de falar São Paulo São Paulo, Minas Mas como Quando surge isso Sempre foi assim Sempre foi Sempre foi Isso não é inventado E os outros fazem questão De destruir Porque eu fui em uma cidade Do interior E só tinha uma rua Alto Porã Chama-se E nós íamos para uma fazenda Estávamos chegando À tarde Não tinha nada Vamos lá Na rua Lá da padaria Comprar pão Pelo menos Salame Qualquer coisa lá E fomos para lá Só uma rua Falei Vamos ver essa rua Até o fim Compraram lá o pão Tinha uma coberta Assim preta Tipo saco de lixo De plástico Assim que nem um circo E lá dentro Uma luzinha Daquela Falei Que que é aquilo Que que é isso aqui Aí a menina na porta Caipiríssima Mas com sotaque global É uma discoteca Como? Discoteca Vocês não morrem Assado aí dentro Com esse plástico E tudo A menina Com a roupa Da atriz Do Dancing 10 Lembra? Foi nesse tempo Bem a soquete listada E tal E chiando Chiando é bom Falei Mas o que que é isso? Porque eu vi um programa De televisão Falando que o sotaque caipira Tinha uma influência Dos italianos Que tinha alguma coisa A ver com os italianos E eu já vi também Alguns países latino-americanos Acho que a Venezuela Um país latino-americano Que eles falam espanhol também Torcendo o R Que nem a gente torce Eu sempre tinha muita curiosidade De saber a origem disso A nossa cantada No falar Principalmente Da capital É bem italiana Essa é italiana Eu vou me trocar Esses termos assim Que você vai trocar De roupa Eu já venho Vou me trocar Então essa cantada Assim é bem Bem Principalmente Os descendentes de Itália Só para ilustrar Um escritor Infelizmente Aqui eu não me recordo O nome Escreveu uma história Sobre São Luís do Paretinga E pesquisou Durante cinco anos E depois ele lança Um livro Que se chama Os Caipiras De São Luís do Paretinga E quando ele voltou A São Luís Ele entrou no mercado Aquele mercado fantástico Que tem lá E uma das pessoas Que ele entrevistou Para fazer o livro Jogou um tomate nele Aí ele falou Mas o que aconteceu? Ele falou Você vem aqui Conversa com nós Depois você vai Escreve o livro Chamando nós de caipira Preconceito é forte ainda É É bem forte Nós vamos fazer mais um rápido intervalo E voltamos já já Estamos de volta com Roda Viva Esta noite Entrevistando a cantora e pesquisadora Da música brasileira De raiz Inesita Barroso Para você participar Do nosso programa O telefone está aí no vídeo 0 operadora 11 2526525 O fax é o 3874-3454 E o endereço do programa Na internet Roda Viva Arroba TV Cultura .com.br Inesita Paulinho Texas Da Moca Diz o seguinte A música caipira Nasceu de uma humilhação Apesar disso Tião Carreiro É a bandeira do orgulho caipira Você citou Mazaropi Mas até hoje Tião Carreiro Segundo o Paulinho Texas É o único Que não entrou em liquidação Nas lojas que vendem CDs E Gilberto Batista De Itaúna, Minas Gerais Pergunta Qual o peso De Tião Carreiro Para a música sertaneja Tião Carreiro Era um cantor Compositor Grande Violeiro E Mazaropi Era um grande ator Diferença A propósito Inesita Eu gostaria de saber Quais os seus ídolos Ou quais os ídolos Da menina E da mocinha Inesita Barroso Ai, deixa eu ver Naquele tempo Quase Quase sempre Tonico Tinoco Raul Torres Serrinha E o meu ídolo Remedios E a missa Realizada ali É uma festa Deslumbrante Que ainda existe Acho bom vocês irem lá ver É lindo Na época de Natal E Ele tinha uma casinha Na beira do rio Assim, muito bonita E ele não saía de casa Porque ele era brigado Com o padre Então o padre Dizia a missa No rio Aquela beleza Mas sem a presença dele E por causa disso Eu não pude conhecer Conheci só os parentes E tudo Porque ele se trancava Em casa E saía Quando acabava A festa do divino Quer dizer que no seu sangue Já vinha Através dos seus ídolos Todo o desejo De defender a música caipira Ah, sim Sim Ele Aqui em São Paulo O Mário de Andrade Que eu achava Divino Maravilhoso Que aliás Fez um grande trabalho Também de coleta De informações De futebol Nossa, recepcional Ele era tudo Inezida A gente sabe como a mídia Nossa A mídia trata Essa nossa música de raiz Você tem informações Como é que isso é visto No exterior? Olha, as vezes Que eu saí do Brasil Eu fui Super bem recebida Para não mentir Eu fui mais bem recebida Do que aqui É mesmo? É Eles gostam Eles querem ver Uma coisa diferente Que não seja A música deles Então não adianta Você ir lá fora Para cantar a música deles Quer dizer A curiosidade Pelo novo É isso que eles esperam Pelo ritmo Principalmente Porque nenhum país Do mundo Tem tantos ritmos Como o Brasil Nenhum Certo Então aquilo Encanta Sabe Eles ficam As vezes Nem entendem a letra Né Em alguns países Mas eles amam Aquela cadência Aquela coisa Diferente De uma música Para outra Não é aquela coisa Igual Não é a toa Que o milionário Zé Rico Fazer sucesso na China Foi Pois é Nesita O ano Este ano aqui Foi um ano Político Eleitoral Mente falando Muito dificilmente Eu não me lembro De ter visto você Em palanque nenhum Nunca Na verdade Embora Nos anos 60 Você tenha Gravado Um disco De Mali Bar Muitos artistas Fizeram aquilo lá Nelson Gonçalves Isarinha Garcia Luiz Vieira Luiz Gonzaga O que eu fiz Aí você fez Aí você fez Aí o seguinte Você foi amiga De governadores De presidentes Como Juscelino Kubitschek Por exemplo Como Jean Quadro A amizade com políticos É bom para o artista Você tem Alguma curiosidade Alguma coisa Que aconteceu Na sua vida Junto com esses políticos Eu nunca encarei isso Como proveito Como uma coisa Não Nada Inclusive Fui muito amigo Do Juscelino Kubitschek Antes dele ser presidente Ele vê Cordovil Me levou A Belo Horizonte Ele era governador De Minas Era um cara Genial Juscelino Eu tenho uma história Esquisita com ele Ele gostava Muito Muito De mim E das músicas Principalmente As músicas mineiras E paulistas E tal E Valtemir Ele dizia Precisa cantar No palácio Já era presidente E um dia Eu recebo um telefonema De tarde lá Falou Sei Eu estou convidando você Para vir para Brasília Falei Mas quem está falando Falei É o Jussa Nem Jussa Quem é Jussa Gozação Você não tem o que fazer Vagabundo Faz o telefone Dali a pouco Tocou de novo Eu sou o assessor Do presidente Era ele mesmo Que estava falando Queria morrer Mas você pode vir Falei Vou Eu vou Assim Aí marcou o dia Tudo Mandou um cachê Enorme Que eu nunca tinha recebido Na minha vida Em dinheiro A passagem Aí eu comprei O maior vestido Da paróquia Na maior loja De São Paulo Cheguei lá No palácio Tinha aqueles guardas Assim Pode entrar Pode entrar Falei Deve ser uma festa Lá no fundo Maravilhosa Chego lá Naquele salão enorme Ele sentado No sofá De meia Com os pés cruzados Em cima da mesa Pode ir tirando o salto Que eu sei que você Morde de dor no pé Olha Essa noite acabou Tarde Ele mandou chamar O Madrigal Em Belo Horizonte De avião Ele tocou Cantou Olha Ficamos ali Nos divertindo Era muito gostoso Essas histórias Nesita Por exemplo Não existe livro Sobre você O Lúcio Rangel Nos anos 60 Publicou um livro Reunindo Fazendo alguns perfis De alguns artistas brasileiros Importantes Naturalmente E você É perfilada lá Em algumas páginas Mas nunca se escreveu Um livro Contando a história Da Nesita Barroso E mais ainda A própria Nesita Barroso Ainda não escreveu um livro Contando suas histórias Seus causos Mas o Arley Pereira Não está escrevendo? O Arley Pereira Está preparando Vai sair? Vai sair Está preparando A Nesita não respondeu A Nesita Barroso Não respondeu Mas eu li A respeito Que o Arley Pereira Tem muito conhecimento Da carreira da Nesita Está preparando um livro Sim, mas é uma biografia autorizada Você cedeu o material Para ele pesquisar Cedi Mas acho que ele ficou Meio com preguiça Porque são 25 álbuns Gordo assim Ele ainda está no quarto Nesita Você falou do Hervé Cordovil Uma das músicas Eu sou sua fã de carteirinha Obrigado Então você já me fez chorar muito Ouvindo o funeral do rei Nagô Do Ekel Tavares Orquestrado pelo Hervé Cordovil Então essa convivência com o Hervé Como é que foi? Eu gostaria muito de saber Só aproveitar uma carona Celso Quadros do Caxinguim Que faz essa pergunta E ainda diz o seguinte Que eu não sei qual é o episódio Mas vou botar na roda Aqui do seguinte Sou amigo do Hervé Cordovil Gostaria de saber Se você se lembra Quando encontrou com ele No elevador da Rádio Record Então como foi essa? Como me lembro Com muita saudade Trabalhei com ele na Record Muitos anos E a Record naquele tempo Tinha duas orquestras Uma para a TV Outra para a rádio A coisa era perfeita Então o Hervé Trabalava comigo Toda semana Eu cantava cinco músicas No meu programa Diferentes E ele orquestrava cinco Fazia os arranjos Com o maior carinho Às vezes até no final Por telefone É assim Pode ensaiar amanhã Ele já levava tudo pronto E a gravação era Um, dois, três Todo mundo Ao mesmo tempo E coisas interessantes Que qualquer dia Ainda vou contar Quando puder sentar E escrever alguma coisa Eu gravei uma música Que se chama Bersese da Onda Que é da Cecília Meirelles A poesia, né? E naquele tempo Estava aparecendo A câmera de eco Câmera de eco Não sei o que Todo mundo falava nisso Mas o estúdio da Record Na Quintina Era tudo caindo Cheio de tabique De quartinho De coisa E tinha um corredor Com uma porta caindo E eu estava ensaiando Para gravar No palco A gente gravava ali Na raça Com orquestra E ele lá regendo Eu falei Dá licença um pouco Meu nariz estava correndo Ele falou Vou buscar um papelzinho Lá e tal E quando eu saí Ele falou Você vai demorar? Não! Fica aí onde você está Para! Para! A câmera de eco Estava aí? O que é? O que eu fiz? Não! Deu um som lindo aqui É uma câmera de eco Isso aí Corredorzinho com a porta Toda capinha E sabe que eu gravei a música? Você pode verificar na gravação Você jura que é uma câmera de eco mesmo E foi no corredor Corredor caindo a porta Que produziu a câmera de eco Em cinco anos Entre 53 e 58 Você emplacou Portanto Seus primeiros discos Três clássicos Quer dizer A Ronda Do Paulo Vanzolina Em 53 Do outro lado Do mesmo disco Moda da Pinga E em 58 Lampião de Gás Foi Eu não sei se algumas dessas músicas São da tua preferida Qual delas é a tua preferida Você poderia dizer para a gente Qual a música que você mais gosta Do seu repertório Que você mesmo tenha gravado Muitos artistas dizem Ah, eu não ouço meus discos É tudo mentira na verdade Agora Não é mal Você é não? Renato Olha São tantas músicas Eu só gravo o que eu gosto Quer dizer Eu gosto de tudo Então três que você realmente Põe em primeira Não, não tenho Não tenho assim Essa escala de coisa não Gosto muito do Lampião de Gás Canto até hoje Porque pedem Hoje ainda cantei de tarde Você gravou essa música na íntegra? Me parece que você gravou toda Não A Zica não era uma profissional A Zica Criatura fantástica Aliás, maravilhosa E ela chegou no corredor da Record Naquele corredor da Porta Caída E eu estava ensaiando com o Hervê Ela falou Eu trouxe uma música aqui para você Da minha autoria Quando eu olhei Não parava mais de desenrolar Quem não viu Tudo isso E o Hervê ficou olhando assim Deixa ver E tinha a partitura, né? Aí ele sentou no piano Partitura para piano mesmo Simples Sentou e falou Nossa, a música é boa Porque... Mas vamos cortar uns versos Não vai caber no LP Já era LP De 12 polegados Vinilzão E daí um dia eu estava gravando com ele O primeiro De 12 polegados O grandão E faltava a última faixa E eu com gripe Espirrando Coral impaciente A orquestra cansada Tenho que entregar isso Hoje de noite Na Copacabana Porque se eu não entregar Não vai sair o disco Eu tenho que entregar O que você vai cantar? Falei Eu não sei Canta aquela música Daquela senhora Que trouxe aqui a música Também Eu vou cortar aqui O coral não precisa cantar Não precisa letra Só cantarola Por isso que o coral Deu um arzinho francês Lindo Bom Daí eu falei Mas que ótimo Quando chegou na hora da bandinha Você sabe que aquilo foi gravado Quase de ouvido Porque tinha uma guia de piano só Daí o coral já estava ali Eu morrendo Estava com febre Daí eu cantei aquilo Lendo, né? Claro Não ia decorar na hora E gostei Falei Puxa, acho que vai ser bom Aí chegou Vamos mudar de tom aqui Aí chegaram na hora da banda Passa, passa e bem Aí o prato Lá se animou Tem aquele prato Escandaloso Ficou uma banda Agora volta Agora volta Olha só como é que foi gravado E fez sucesso imediatamente Tanto que logo depois Foi gravado em 78 rotações Em japonês Foi em japonês Foi Ronda teve depois também Muitas gravações Só uma no exterior Que eu saio Lá na Suíça Aquelas bandas lá, né? É, mas o Ronda é muito típico É muito nosso, né? A letra não pode interessar muito pra isso Pois é Agora Lampião de gás Lampião de gás Não sei se você se lembra Do campeonato do mundo Em 58 Claro Tinha aqueles balões, né? Era novidade, né? No Anhangabaú Tocava o dia inteiro Lampião de gás O pessoal dizia Eu não aguento mais Mas daí Quando chegou no ano Concorreu com o Nath Kinkol, né? Disco de ouro Aí o Nath Kinkol lá Cateito, cateito Cateito, cateito E o Lampião deu um baile Ele ganhou fácil Você sabe que no Lago de São Francisco Ainda todo sistema de iluminação a gás Ainda existe? É São Paulo E dizem que dá até pra recuperar, né? Mas no Pátio do Colégio também tem, né? Pena que tá destruído Sabe o que ficou lá dentro que tá bom, né? Daqui a pouquinho vai ter trem também aqui na região da Luz Dá pra recuperar essas coisas Recuperar essas coisas Inaugurar com o Lampião de Gás, né? Exatamente Mesita Márcia Falma, que é de Brasília, jornalista Vai direto ao ponto e pergunta o seguinte Por que é que você não libera as informações Que vem coletando ao longo dos anos? Olha, são assim Quando você recolhe folclore A música não tá pronta Então você ouve uma cantiga de roda Na rua da Bahia Você ouve uma música de ninar E são curtas Então precisa a pessoa fazer uma adaptação Nesse tema E dizer Adaptado por fulano Do folclore brasileiro Ou DP Domínio público Só que eu me aborreci muito Porque muita gente assinou o Nomão lá Recebeu os direitos E a música folclore que tá assim Não vou citar nomes Porque são nomes muito conhecidos Inezita, mas se você não der o nome O dinheiro vai pra onde? Se não puser o nome? Se você der adaptação Você ganha menos É uma adaptação De uma propriedade do povo No seu novo disco Agora você roubar o povo é meio chato Inezita, no seu novo disco Vai ter alguma música Entre aspas Nova do folclore? Ou alguma gravação? Não, a gravação diferente que tem lá São dois sambas inéditos Do Paulo Vanzolini Que nem ele lembrava Eu fiz isso Na sua casa Nos anos 50 Você me contou Eu tenho a cópia disso Você tem como mostrar um pedacinho pra gente? Não tenho Não tenho porque o arranjo foi feito por um conjunto E fica meio pelado com violão Inezita, me explica uma coisa Aí de uns 5 anos pra cá, talvez 6 Existe uma busca desenfreada pela cultura Por exemplo, essa semana está sendo lançada em Salvador Uma gravação sobre parlendas do recôncavo baiano Como é que você explica que, de repente, essas coisas passam a se interessar? Passam a se interessar o grande público? Ou até o investimento mesmo de gravar e de recolher isso? Olha, sempre interessaram ao público Sempre, sempre Só que São Paulo, não sei por quê, ficou pra trás Então, ah, é coisa caipira Ah, não tem valor São Paulo não tem samba E outras besteiras Mas será que não é porque não aparece na mídia? Esse tipo de música, esse tipo de... O folclore não aparece na mídia? Não Eu pego num jornal, uma folha, um estado Você acha muita informação, por exemplo, de música, de tilintal Ou seja, de comercial, muito comercial É claro Mas todo produto apresentado, uma pesquisa séria Ela é espaço, em todos os grandes jornais, é espaço É dado esse espaço Quer dizer, eu acho que o público existe, de alguma maneira Quer dizer, tão interessado Existe Só que a maioria não tem cultura pra apreciar aquilo Acho que é uma coisa fácil Ah, isso aí, poxa, brinquedo de criança, musiquinha de criança Sabe? Então, o valor está justamente na simplicidade Em dizer uma coisa simples, grande Vai direto ao coração do público, não? É, define a personalidade do público Mas ser tão simples assim, vai direto ao coração do público Vai, vai Ele não precisa ter a sapiência de saber que foi recolhida no recôncavo Ele é uma coisa direta, ele vai direto pro coração do público Os outros estados cultivam muito mais isso Você acha que a mídia dá a atenção necessária a esse tipo de trabalho de música? É essa a questão que eu quero botar Por exemplo, no Brasil, vamos falar de São Paulo São Paulo, aqui a TV Cultura lhe dá esse espaço fantástico Há 22 anos Que eu acarrei, né? Há 22 anos Então você mostra isso com toda a categoria Com tudo E mostra realmente o que é do povo E tem gente pra mostrar Eu vou até dizer uma coisinha aqui, Marco, bem rapidamente Eu tenho há cinco anos um programa na Rádio Capital Que é líder de audiência 300 mil pessoas por minuto me ouvindo Ou seja, você já foi lá O Rolando Bodrinha já foi lá Tanta gente bonita já foi lá Mostrando o Renato Teixeira Mostrando exatamente a Suzana Mostrando exatamente a qualidade musical que o Brasil tem Mas você não acha nas outras emissoras de rádio Nas outras emissoras de televisão Quer dizer, a TV Cultura oferece isso daí Então se mostrar mais vezes Através do jornal, do rádio, da televisão, da revista Multiplicar-se a esse tipo de informação Eu quero crer que todo mundo Uma parcela muito grande da população Tomaria conhecimento desse trabalho Recolhido do seio do povo E naturalmente nós nos enriqueceríamos com isso Isso não acontece, porém Daí está talvez o entrave dessa coisa Mas aí eu volto a criança novamente A criança é a coisa ideal para receber isso Porque está com o ouvido Não tem veneno no ouvido Não ouvi outras coisas Não tem nada Então é uma coisa muito simples Que ela guarda Se fosse incentivado na escola Vamos fazer isso Essa música é do Ceará Vamos cantar Vamos cantar a música do Rio Grande do Sul O ritmo é assim Ensine a criança Porque não tem o que fazer até 15 anos E a professora Inesita Barroso Se houvesse muitas outras professoras e professoras Ensinando nas escolas Como você durante um certo período fez Eu faço Eu estou há 20 anos aí Mas é a gente mais velha Mas seria o caminho Aí quando eu dou uma chamada Ele diz Puxa, é mesmo, não é? Vamos lá pesquisar, meu Vai ler no livro Ou seja, a música popular Poderia virar matéria curricular Da rede pública Por exemplo Eu acho Já foi, né? Já foi Já foi, já tirado Eu já toquei muito em Orcião Então Pois é Inesita, se eu for fazer uma viagem Pela inteira de São Paulo Que hoje está coberto pelas TVs E não sei o que O que eu distingo? O que é folclore ou não? Olha, geralmente a música De viola De viola Só a viola Ela vem do folclore Ela tem uma raiz Os ritmos também Conforme a região do Estado Tem ritmos maravilhosos Aliás, você poderia definir O que é folclore, né? Eu? Eu lacei Para a Tatiana do Açaré Que falou bem O Câmara Cascudo Era o que dizia Que é a reunião de tudo O que o povo faz espontaneamente Tudo isso é folclore Quer dizer Vai desde a fala O gesto Ele dizia assim para mim Meu filho Eu perguntei para ele O Câmara Cascudo Há muito tempo Lá na casa dele Mestre O que é cultura popular? O que é folclore? Meu filho É isso aqui Até isso aqui é folclore É o gesticular Porque ninguém vai falar Se tem dois braços Ninguém fala Sem se movimentar Então é a forma De você se fazer Bem entendido Pela fala Pelo comportamento Pelo que você come Pelo que você faz Pela escrita Pelo que você recolhe Tudo isso é folclore Ou seja, é o universo De conhecimento Agora Vocês lá do Nordeste Do Norte Vocês têm muita chance De fazer Tem muito jeito De fazer Aqui a coisa Já está assim Tem uma coisa Máquina Isso aí é folclore Se fala de forma Pejorativa É uma outra história Danada Não se ensina na escola O que é folclore Você vai passando Uma livraria Você não acha Por exemplo Livros fáceis Eu tenho mais Uma piadinha verdadeira Uma professora Do maternal As minhas netas Cursavam essa escola Dois anos de idade E três Faz uma palestra Arrisca uma palestra Para essa criançada Falei Vamos lá Levei o violão Levei a slide Criançada toda no chão Tudo bonitinha A professora Tudo quietinha Assistindo Amaram Aí contei a história Do corvo Do sapo Que entrou no violão Do corvo Foi dançar no céu Eles morreram De rir Olha a imaginação Pequenininho Aquela árvore Estou vendo o corvo Olha lá Ele está lá E o do lado O que é dele Está lá O que é que sonha Uma criança dessa Como ver as coisas Aí acabou a palestra Eles cantaram Fizeram uma roda Brincamos Aí tem uma coisinha Assim Veio do meu lado Assim Quer dizer Quer dizer que o Falquilor é a senhora A professora falou Ela veio aí Ele pensou que eu fosse Inesita Eu estava de tudo errado Inesita Inesita É o nome que Estou chamando por você Inesita Eu só queria te fazer Uma pergunta Até que A gente tem A Inesita Barroso Cantora A Inesita Barroso Professora Antes pesquisadora Professora Atriz Apresentadora O que Inesita Barroso Falta fazer Dentro da sua carreira Ou se já teve vontade De fazer Algo mais E não teve oportunidade Ah, tem muita coisa Para fazer Muita, muito Eu me realizei muito Nesse show Agora do Sesc Piranga Com o alto de Natal Eu achei que Pelo menos Eu consegui As crianças Participando Foi muito bonito E eu estou preparando Um de São João Também Das festas juninas Muito sério Muito bonito Que eu quero também Ter criança E Vários outros assuntos Que eu quero abordar Quero fazer uma folia De reis Muito séria Muito bem estudada Muito bem cantada E tocada Sabe Não essas Coitadinho Pobrinho Que aparece assim Então foi muito interessante Ter tido espaço Direito Até para fazer Foi interessante Ter esse espaço Foi Porque isso Eu lembro Nossas conversas Batalhava muito Para fazer Entra ano Entrava ano Saia ano E a ideia na cabeça Chegou né Demorou 40 anos Até que enfim Antes tarde do que não Pergunta Pergunta Passa para ela Bom de camarão É Já tem um pedido Ele adivinha O Cornélio vinha São Paulo A capital Foi o primeiro A fazer isso Trazendo duplas Caipiras Os violeiros E fazia palestras E fazia palestras Conferências E exibia aquelas duplas E ao mesmo tempo Ele fazia as poesias dele Muito boas Muito interessantes Ele conta Uma viagem que ele fez De bom de camarão Aquele bom de fechado Vermelho Que você punha A moedinha Numa caixa de vidro Que saia honestamente Ninguém te cobrava Mas você pagava E as peripécias Que aconteciam Nesse bom de camarão Um dos últimos A sair da linha Foi o de Santo Amaro Que não era muito vermelho Tinha uns amarelos No meio E o Perdizes Onde eu morava Que saiu muito Casamento Daquele bom de camarão Então As peripécias Do Cornélio Aqui em São Paulo O que mais me amola É este esbonde Que nem gaiola Cheguei a abrir Uma portinhola Levei um tranco E quebrei a viola Ainda pus dinheiro Na caixa Da esmota Entrou um velho Se faceirando Levou um tranco E foi campeiteando Beijou uma velha E saiu bufando Sentou do lado E agarrou açoando Pra moda O vizinho Tá catingando Entrou uma moça Se arrequebrando E no meu colo Ela foi sentando Pra moda O bonde Que tava andando Sem a tarzinha Tá esperando Eu falo claro Eu fiquei gostando Entrou um padre Bem barrigudo Levou um tranco Dos bem graúdo Deu um abraço Num bigodudo Um protestante Dos carrancudos Que deu cavaco Cobate nu Eu vou-me embora Pra minha terra Essa porqueira Ainda acaba em guerra E este povo Ainda sobe a serra Pra morde a laita E que os dente ferra Nos passageiro Que grita e berra